Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, feliz segunda-feira, mais um dia, mais um início de semana abençoado, onde nós podemos mudar o destino das nossas vidas através de escolhas, aquilo que eu tomo decisão de fazer hoje pode mudar o meu futuro. Então, reflita sobre isso e todos os dias persiga isso, persiga mais do Senhor, persiga crescer mais, persiga um estilo de vida que agrada a Deus, persiga esse espírito forte, corajoso, essa fé ativa, essa ousadia no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler pra você aqui uma passagem maravilhosa de Gálatas 5, 22 a 25, que diz assim, Entretanto, o fruto do Espírito é, o fruto singular, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, essas virtudes, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos. Olha lá, olha só. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Olha só. Quem pertence a Cristo já crucificou a sua carne. Porque quem busca esse relacionamento com o Senhor busca o fruto do Espírito. E ele é representado por isso. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, aquele que persegue isso, persegue o fruto do Espírito, ele já crucificou a sua carne. Olha só. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Quando eu estou com Cristo de verdade, eu crucifico a minha carne, as minhas vontades, as minhas paixões. Eu não vivo mais, eu não consigo mais viver naquele modo antigo. Naquele modo pesado. Naquele modo hedonista. Aquele que só buscando aquilo que eu estou com vontade de fazer. Aquilo que me dá prazer, aquilo que me traz satisfação, porém uma satisfação momentânea, um prazer rápido, imediato. Não é aquilo que me conduz a uma vida feliz, uma vida abençoada. Porque é o que nós vemos, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos aquilo que a bispa sempre fala, né? A gente abre com amor e fecha com domínio próprio. Porque o amor me ajuda a ter alegria, o amor me ajuda a ter paz, porque eu tenho esperança. A ter paciência, a saber esperar, a ser benigno, a ser bondoso, a ser fiel, a ser manso. Então se você é uma pessoa que briga, que xinga, que não tem mansidão nenhuma, que não ajuda ninguém, que trai as pessoas, você já sabe disso. Não tem o Espírito Santo aí, não tem salvação, não é seu caminho. Então veja que não é uma coisa simples. Mas nós temos graça, nós temos condições. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor não busca os perfeitos. Mas o Senhor busca os de coração perfeito, os de coração inteiro. Ele não fala que só vai entrar no céu os perfeitos, não, mas aqueles de coração inteiro. Aquele que Ele pode, que Ele está procurando, Ele encontre, ó, eis-me aqui, Senhor, me encontra. Que o Senhor encontre em mim esse coração inteiro, dedicado ao Senhor. E eu consigo manter esse fruto através do domínio próprio. Então, olha só, se ainda tem desequilíbrio, se ainda tem uma série de coisas, ainda não venceu isso, ainda não foi vencido, ainda o velho homem continua vivo. Ainda não foi crucificado com a carne, seus paixões e seus desejos. Então, aqueles que pertencem a Cristo mataram aquele velho homem. Quem está com Cristo matou aquela velha criatura, aquele velho padrão, aquele estilo de vida que não acrescenta, mas só tira. Aquele estilo de vida que só me leva ao fundo do poço, nunca para lugares altos. Aquele estilo de vida que não me coloca entre os príncipes, mas no lixo, com a vergonha, com a humilhação, com uma vida parada, com uma vida frustrante. Então, é isso. Quem pertence a Cristo já crucificou a carne. Então, persiga isso. Nós não estamos aqui falando, ó, você já tem isso, você já alcançou. Não, mas persiga isso. Nós temos a nossa natureza, as nossas falhas, os nossos deslizes, mas é uma perseguição, ó. É uma busca. Não, senhor, um pouco mais hoje, eu vou crescer um pouco mais hoje. Opa, ontem eu falei o que eu não devia, hoje eu vou vigiar muito mais. E de pouquinho em pouquinho, ó, você vai ajustando, você vai tirando aqueles vícios de linguagem, aqueles vícios de crítica, aqueles vícios de achar que tudo, alguém está falando mal de você, está te perseguindo, está te acusando de alguma coisa, não, você vai se limpando, você vai se tornando livre. Você tem paz. Você tem alegria. Você chega, você não pesa o lugar, você não chega e já acusa as pessoas, você não chega e já acha que você é o centro do universo, que todo mundo está te perseguindo, todo mundo quer te prejudicar, todo mundo inveja você. Não, a gente se livra, a gente tem paz, a gente tem um equilíbrio, domínio próprio. Então vamos analisar isso. Mate o seu velho homem, crucifique o seu velho homem. Abra-se para o Senhor Jesus, porque quem está com o Senhor crucificou todo o velho homem, todas as velhas paixões, todos os velhos hábitos e está vivendo uma nova vida. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença. Mais uma oportunidade, mais uma vez o Senhor nos ajuda, nos abençoa a tomarmos decisões, a crermos, meu Pai, verdadeiramente nessa mensagem, nessa palavra, em buscarmos, em perseguirmos, meu Pai, esse estilo de vida que te agrada. Eu peço, Senhor amado, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a crescer, a levantar, a progredir, a crucificar o velho homem, Senhor, que ele não tenha mais força, não tenha mais peso sobre as nossas vidas. Eu peço, Senhor, porque quem está com o Senhor conseguiu crucificar a velha carne, os velhos pensamentos, os velhos hábitos, o vocabulário errado, pesado. Quem está com o Senhor consegue, Pai, porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá força. Então eu peço um dia poderoso, um dia abençoado, onde mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos ajude a andar um pouco mais adiante, um pouco mais para perto do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por essas pessoas, obrigado pela vida, obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos favorecido, Senhor. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um de nós. Muito obrigado, amém, amém, e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Amém. Amém.